Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vamos dar início a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Fabíola e estarei acompanhando vocês. Então, na aula anterior, nós estudamos sobre probabilidade, aprendemos os conceitos iniciais. E hoje, nós também vamos continuar estudando probabilidade, mas vamos resolver alguns exercícios. Vamos um pouquinho mais a fundo neste assunto. Então, o que nós vimos na aula anterior? Vimos que probabilidade, vimos o espaço amostral e vimos o evento da probabilidade. O que é o espaço amostral? O espaço amostral é o conjunto de todos os possíveis resultados de um experimento. E o evento é um dos possíveis resultados do espaço amostral. Ou seja, o evento é um subconjunto do nosso espaço amostral. Nós vimos também que a probabilidade, ela tem como resultado, ela pode ter como resultado uma fração, um número decimal ou ela pode estar em porcentagem. Então, vamos relembrar um pouquinho com um quiz. Considerando o experimento sorteio de um número de 1 a 20. Determine o evento para obter um número múltiplo de 3, um número múltiplo de 5 e um número 1. Resolvam lá esse desafio que nós já voltamos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto